Música 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 Sempre escombatem o seu lugar só que eu pergunto A menina e a menina quando chega no mundo E ali logo em frente a ser a prima gente não me pergunto O futuro é uma sorte que me pergunto Se eu te mandar, me deram, me deram, de volta e volta De chegar e sem pedir a ciência Então você me fez convidar e não chorar Nossa senhora, vamos cá virar Sem alguém que liga Do que me engana E esse ano que vem a ser Onde vai dar Vamos todos numa luta Uma serela de um aquarela Que vai vir em mim De chegar e sem pedir a ti Diz quanto olhar O Neil, o meu Deus Em sua palavra E defensive E no seu meio A iniciativa E nas im моas minhas E na minha E em sua maravilha Jesus, Deus planeta Ele a livre Eu tenho o meu caminho Eu tenho o meu caminho E em sua pergunta Que tá me engana E em sua hora O que é o amor?